Vou te ensinar uma oração de dominação do amor dirigida à Cigana Esmeralda. Tenha o coração de quem você deseja nas suas mãos. Domine a cabeça e as emoções de seu amor. E somente você estará nos pensamentos da pessoa amada. Com esta oração você vai ter a força cigana de encantamento e sedução. Cigana Esmeralda, poderosa em magia e sedução, peço sua proteção. Com sua força, eu detenho o coração do meu amado em minhas mãos. Que em sua mente apenas a minha imagem prevaleça, dominando seus pensamentos dia e noite. Faça com que a ausência da minha presença traga tristeza ao meu amado. E que ele sinta a necessidade de estar aos meus pés, buscando meu amor e minha companhia. Que ele chore de saudade e só encontre paz ao meu lado. Confiante em seu poder, Cigana Esmeralda, eu robo que meu amor seja fiel e dedicado a mim. E que nossos caminhos estejam sempre entrelaçados pela força da sua magia. Arriba Cigana Laroye Pombagira Cigana Se você confia na força e no poder de sedução cigana digite, eu confio nos comentários. Venha fazer sua consulta às cartas do Baralho Cigano. Tire suas dúvidas no amor e seja orientada a realizar os trabalhos certos para sua vida amorosa. Confie na força cigana. Chama no zap 319-8667-0901